E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo? Continuando aí aqueles vídeos da série Quanto eu gasto para construir uma casa? E chegamos aí na fase do embolso. Vou estar aqui detalhando para vocês quanto foi gasto nessa obra para fazer o embolso. De cara, o mais caro da obra, o mais caro que eu costumo dizer que é o mais barato, o cimento. Foram gastos aí 200 sacos de cimento só na parte de embolso. Esses 200 sacos deu um total aí de R$ 5.140. O cimento geralmente é o vilão da construção, mas sem o cimento a gente não faz nada. E às vezes uma certa economia de cimento pode nos gerar um prejuízo muito grande. Então, ele é mais caro, mas se torna mais barato no sentido de que não adianta economizar. Se economizou com o cimento, é prejuízo na certa. Lembrando a vocês que esse embolso dessa casa, os meus embolso em geral, exceto o teto, os meus embolso de parede, eu trabalho com a área lavada. Eu não sei se eu sou o único aqui na região, mas eu tenho sempre essa preocupação de trabalhar sempre com a área lavada nos meus embolso, na parte de parede. O teto, eu ainda uso areola, porque o teto a gente está livre ali, de capilaridade, assim, do solo. Então, eu não vejo necessidade de usar areola, né? Areia lavada no teto. Mas as paredes todas eu costumo usar areia lavada. Tem uma areia lavada fina, né? A gente come uma areia lavada fina para fazer essa parte de embolso. Eu acho que a área lavada é um material bem mais limpo. A areola, ela vem muito cheia de impureza e a própria areola em si, ela já é podra. E eu peguei o hábito tanto de usar areia lavada que até minhas alvenarias eu faço com areia lavada. Tanto a alvenaria quanto a parte de reboco. Principalmente o reboco, né? Porque o reboco a gente trabalha com contramidade. Então, não adianta você usar um contramidade num areola que é podre. Você vai estar jogando dinheiro fora, não vai resolver nada. Aluguel de andame, né? Foi dois meses de aluguel de andame. Que deu um total de 830. Contramidade. Esse contramidade aqui foi um gasto de 420 de contramidade. Esse contramidade é um permezante, né? A gente usa ele tanto no embolso, porque ele pode ser usado também em concreto armado, né? Pode usar ele em concreto armado ou não armado. Então, a gente usa sempre o contramidade. O efeito dele é o mesmo da Sica 1, sendo que a Sica 1 não se pode usar em concreto armado, né? Então, a gente opta para usar sempre o contramidade, que se pode usar em concreto armado e não armado. 7 metros de areola, 3 metros de areia lavada média. Essa areia lavada média a gente usou para chapiscar. Deu 300 reais de areia lavada média. 7 metros de areola deu 583. 16 metros de areia lavada fina. 16 metros de areia lavada fina. Aduela. Aduelas, né? E porta-pivotante. As aduelas lá nessa casa teve... 6 aduelas. E a porta-pivotante de 1 metro deu um total de... De R$ 3.277. Um disco de diamantado para cortar a parede, R$ 20. E nesse embolso aqui, deu um total de R$ 12.170,95. Pessoal, lembrando que você vê, essa casa tem R$ 132,55. Aí, foram gastos no embolso R$ 12.177,95. Esse embolso, tanto interno quanto externo e os tetos também. Todo o teto ali foi embossado. Do teto interno e os tetos de liberal também, foi tudo embossado, arrematado. Chegou esse total aí. Lembrando a vocês que o total de bom embolso, mas teve as aduelas e uma porta com o votante. Por isso que chegou esse total. Espero estar ajudando vocês aí. Qualquer dúvida, como eu sempre digo, pode deixar aí no comentário. E em breve vai ter mais vídeo para vocês aí, se Deus quiser. Continuar nessa série. E eu vou estar aí fazendo um vídeo lá da obra também, né? A produção da obra eu estou chegando. Já cheguei na fase da pintura, graças a Deus. Estamos indo aí para a reta final, graças a Deus. Vendo e já agradeço a todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí